A importância que a gente dá a Valdívia é a mesma importância que a gente dá ao Paredes, ao Barrios, ao Pavês, ao Serro Aldi, a todos os jogadores do Colo-Colo. São jogadores de qualidade e o Valdívia é um jogador que teve uma passagem brilhante pelo futebol brasileiro. Não incomodou certamente só os torcedores do Corinthians, mas torcedores de outros clubes do Brasil. E a importância que a gente dá para ele é a mesma que a gente dá aos demais jogadores do Colo-Colo. E a segunda tem a ver com o Angelo Araos e sua incorporação ao Corinthians. Como você viu evolucionar e se é um jogador que já está para grandes coisas ou precisa mais tempo? O chileno, ele mesmo, traz isso para a gente, a forma de construir, a forma de defender. Mas é um jogador extremamente qualificado que certamente vai brilhar muito no Corinthians.